Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa, só penso em dinheiro Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa, só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as dores poucas curaram E muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bonde só dá risada Sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e nunca dá mancada Cês paga de malandro é fachada Minha vida tá muito agitada Suor Todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão sem perdão e sem medo Deus me guia E nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi você mandar mensagem Pra um cara que dizia ser amigo Mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso Eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo com um cara Que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas Você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava de você Nada pode me parar Eu te falei só puta Hoje nós faz milhões mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que linda cavalo eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando eu já bolei mais uma vela Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Ah E só de marola eu vou te comer de novo Anota meu telefone se quiser ligar pra mim Eu e ela na minha BMW de olhar na cidade Seu perfume ficou marcado no banco de couro Na pista ela fala acelera põe velocidade Botou tipo o copo dela tá pegando fogo Cabe menina melhor faz a pau bora cidade Tô tipo Moringa A piranha quando vem joga na cara em casa Comi você e tua amiga Na base todo dia Sacanagem a gente gozando junto Eu e você e ela fazendo o menor A trilha sonora linda Você sabe Todas elas sabem que Lira ou ré não é de ninguém Empina de quatro e bota tua mão no chão Meu beat tá longo Morena do cabelo E só de marola eu vou te comer de novo Anota meu telefone se quiser ligar pra mim Trev quanta grana Nós gastamos Embrazando pelos bairros Na boate Na cidade No bequim do Nebai Eu sou um pente rale Isso que não é motivo pra cê pegar Quanto a noite comigo vale Sabendo que o tempo não vai voltar Muda na vida dos cria que me ajudou E deram a mão quando eu fiquei fraco Foda cê me de essa fome Essa grana essas putas querendo me dar Me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Você só vê toma 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 e ral Eu não quero saber de nada Só toma 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 e ral Você só vê toma 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 E ral Depois do baile é foda Quando se encontra E só de marola eu vou te comer de novo Depois do baile é foda Quando se encontra Manda meu telefone se quiser ligar pra mim Chefim, tá aí, é o bar Viver esses papo é sério Tanta coisa que aconteceu Gritei seu nome sem querer Essa dúvida apareceu Olhei o relógio e essa hora me surpreendeu Hora dessa vampira louca Minhas pernas tremeu E quando bateu a saudade Minha mãe fudeu Não tem como te esquecer Minha mente se abateu Eu tentei te dar um pedido Mas tu apareceu Meu celular Não para de tocar Como você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Como você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender As opções que você tá carregando Não se iluda com esse dinheiro humano Não se esqueça de nenhum desses seus manos A fama é foda e daqui a pouco tá passando Olhando rana passando De carro bicho na velocidade Olha essas mina se jogando firme Na intimidade Para os cordão de ouro no pescoço Isso é de verdade Passou até na televisão No refil meu doente Meu celular Não para de tocar Como você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Como você quer ligar Não dá pra querer sentar E quando exposição não falta Nunca pensa deixo na cintura XRE Prato com a morena em cima da garu Ela me pede tá Declara o gato Calma e continua Ela que é um mano rico Bem novinho Tem moral nas ruas Todo dia da semana E pra minha quebrada Chega já deita na minha cama Querendo ficar pelada Ela quer pique, ela quer vara Quer dar tomando na cara Ela quer ser desafiável Pra ver quem primeiro quer ar Tá passando na sua rua Bondidos terríveis Só moleque que faz dinheiro De todas as formas possíveis Admiradora do crime É o que ela disse Cheio de dinheiro E muita grife Ela acha que eu sou Justin Bieber Fake baby Gosta de adrenalina Posso proporcionar Mantendo a disciplina Pra somar Multiplicar Só tenta compreender Que eu não pude te ligar Aquela seda que eu pedi Eu bolei Maybe que era seu celular Então Naquele instante Me pego deslumbrado Com futuro distante Meu tempo em outras coisas E a gente tão ausente Peça na cabeceira E o meu sonho na estante Tão perto e tão longe Tipo nós todos Tipo nós todos Ligação pertinho Meu celular Não para de tocar Quando você quer lidar Cuida pra querer sentar Não vou te atender Meu celular Não para de tocar Quando você quer ligar Cuida pra querer sentar Não vou te atender Eu não sei o que eu vou Eu não sei onde eu vou Eu não sei onde eu vou Pedro Luto I just need something I need you Uroge Ela se apaixona na pica Diz que ela é maior que minha mídia Imagens, fotos, vídeos Ela me falando I need you Essa é pra mesma história Ela vai mas sempre volta Desce pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gato Pede pra fumar mais um Pode vir sentar em mim Ela só vaza depois que o bonde sair Se a calce, a safa durando famílio Quem financia essa porra é o loto no beat Toma, 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 baby, toma Nós fazendo grana como sempre, a mesma história Derrubando todas essas lojas, a mesma história Nós fudendo a noite toda, sempre a mesma história Essa é pra mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gato Pede pra fumar mais um Pede pra fumar mais um Eu sei quem me ama Você é só de amar Eu sei quem me ama Sentar no meu bolso Botar na minha cama Eu tô pela noite Vivendo essa vida de celebridade Toma, 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 toma É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Fica calma minha bebê, vai sentar com nova moda Tu vai sentar na minha x1 Essa é pra mesma história, ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome, ela que é um negro de gato Pede pra fumar mais um Put up in the morn, I know where I'm going I can't get lost without you I just need something fun of you I need you Esse respiro é a tropa do barco 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça A nó que fechou o quadrado É o criminal creme Que tu fazê, vai passar no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo, fala com o trem, mas cai Outro alemão caiu no chão Que nó deixou enguiçado Tem vários com marra de brabo E tão brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem tronco pra trinto É com o que deixa furado E para de fazer música de amor Só que deixa meu legado Que quando a Maria nasce Vão a falar se o pai ele é brabo Muito novo na pista Vá nas conquista Acostumado com a mídia Zero bancada no morro Su pé no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o pique de crime De robozão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do DJ Pesca o guardador da minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam Um tiro na testa Ele te Ele te Ele te Crepa Ele te Ele te Ele te enterra Tudo é de fato o que parece ser o que você pensa que é Puta leva de ralo Falsa amigo Usufrui e depois mete o pé Nord Marala Manda buscar o que Nord quer na loja Então puxa a relíquia Vê se o menor não tá sempre na moda Loser De time Cajós Tá que eu vulgo nas costas Na street é firme É só tu pesquisar Pesca o guardador da minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam Um tiro na testa Ele te Ele te Crepa Ele te Ele te enterra Deixe feliz contar com a história Que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço, tô com pedicola E geral, sabe que isso não é segredo Segredo Fuse no óleo Ela me olha Se tu for maluco, tu bate de frente O amor não implora Eu até te provo Que eu quero ser sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelável com ouro no dente A meta é fazer cifrão Elas é sem coração E que idadinho o bicho sou Ando descalço pelo humor Mas tu também pode me ver Na minha BMD Com banco de cor Me subestiu Porque eu sou novo Não vai achar Que nós é boa Já tô muito tempo Botando pra ela Que foi fulho roé Até hoje não esquece Na base ela desce Pete tapa Ela é Uma preta rara Diz que ficou viciada Igual eu Não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí Não dou importância Da falsidade eu quero distância E se quiser caô A bala canta Deixa eles contar história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com PECOL Em geral sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse Que cada um tem O cabelinho que merece E o tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu fui feito pela NASA E hoje tô me contratar O meu caixa é você pagar Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de retrada Disse que sonhou comigo E a cor dá uma olhada Safada Virei referência no galo pavão sem pavão Tô ganhando o mundo sem tirar o meu pé do chão Não paro de cantar nem quando o saldo da conta bateu um bilhão Menor controle emoção Que nó não é brincadeira não Deixa eles contarem a história que eu gosto de contar Dinheiro, dinheiro Eu lanço, eu tô com o pé e cola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Deixa eles contarem a história que eu gosto de contar Dinheiro, dinheiro Eu lanço, eu tô com o pé e cola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Me sinto tão bem O que somos Diz pra mim O que somos Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga Cê me vê, eu sei, ó Sou ausência, causa bicho e nem sem mim Percebi isso um ano Depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom Que dá mais saudade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostoso Dá vontade de comer, tá assim, nós falta um novo jogo que tu pode De comum, de ladinho, falo num sorvetinho as coisas que tu gosta Como você preferir Só relaxa e gosta Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece Nossa conexão não tão forte Eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te coma e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostozinho Admeto que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece Tiago, que é isso? Do vício nas drogas ao crime Do crime à prisão Da prisão ao sofrimento Dois meninos de uma história comum A milhares de jovens brasileiros O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Olha o patamar do mar Para os que querem na D.O. Agora vai ter que aplaudir Trouxe o troféu, sua vitória Trancado dentro do estúdio Meu forte na pistola Roletano de Jé E o Jordan que pulou pra fora Desde novo avançando Canetando na escola Nada chegou chamado Brilha estrela, tá na hora Agora para e me repara Lembrava das trava Que você me dava quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa De lá vir a cara Vários mantimentos que o menor não tinha Vim debaixo do gueto na raça No sangue que passa Na televisão é morte todo dia O meu futuro tava escrito e aplaudido na escola Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Sagacidade Porque nós é de verdade Passei de fase Jogador muito avançado O voo é alto E sentindo abençoado Decisivo Tipo Bezema no ataque Na linha de frente Supremo que puxa a tropa Deixando de cara Quem quer ver minha derrota Hoje meus três filhos São minha maior riqueza E gente de ouro Com a minha família inteira E tipo na pista Sempre buscado o levante Mas é o olho grande Que é meu Deus que me deu Porradão no pulso Com pedras de diamante Joias elegante Porque eu nasci pra brilhar Deixa nós passar É o trem caro Mais falado Cobiçado Posturado Ele é cante Bem trajado Rependo pra ninguém Nós é a tropa Do banteio Leite fria Tô na pista Nós só vale o que tem E se tiver mandado Quantos cria É atraso Doutrinado pelo certo E eu me recuso a errar Agora é pouco papo Com os otários Recaltado Que me julgam no passado E hoje me vê prosperar O meu futuro tava escrito E anotado na história Deus que me abençoou Só merece toda vitória Vejo meus filhos sorrindo Minha vida tá fluindo Multiplicando as notas Fazendo trabalho lindo O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola Música Música O desempenho da minha firma é uma espécie na mão Atrava sua pista, fim de semana pra favela, curte o bailão E dia de segunda-feira, os trampos já tão fluindo Tá funcionando, a empresa tá trabalhando, tá investindo, sou mal do bitcoin Enquanto a grana sobe e cresce, mulheres na festa dançam em dez Apertar a grama tão cheirosa e forte, lança piscando no vermelho e verde Vermelho do sangue todos são iguais, e o verde a esperança que todos podem um dia Ter a vida de rei, rei, a vida de rei Anota a placa é o trem, e se tu bobear, anote passar por cima Hey, a vida de rei Anota a placa é o trem, o robô é zero, acabei de sacar na ronda Como tu vai anotar a placa? Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor, mix no pé Paco, paco, paco Rabane exalando na pele, whisky, white, rosa E bucana na mesa Tô forte com o de verdade, curtindo a minha vida de bênçãos Vapor, 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 vapor Vapor, vapor, mix no pé Paco, paco, paco Rabane exalando na pele, whisky, white, rosa E bucana na mesa Tô forte com o de verdade, curtindo a minha Tô com a minha tropa, rock de bucanas Cheio de novinha, dançando na festa Passo a visão dessas gatas no canto Se estavam sozinhas, já não estão mais Passei na rua, pedi uma foto Já não conheço o Jonathan mais Mas sempre na pista com os meus de raça Humilde na vida pra me alcançar Bater minha meta, chegar no patamar Mostrar que o favelado pode Mostrar pros riquinhos que nós e o nosso povo Mandar o dedo e gritar no forte Hey, a vida de rei Anota a placa é o trem E se tu bobia, nós tá passando por cima Hey, a vida de rei Anota a placa é o trem Um robô é zero, acabei de sacar na onda Como tu vai anotar na placa? Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor, mix no pé Paco, paco, paco Rabane exalando na pele, whisky, white, rosa E bucana na mesa Vida de rei É o pose E nessa madrugada Tu foi embora de casa Nem vi você arrumando armado Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são casa perdidas E o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo Que eu não vou pedir pra você ficar Não, não, faz o melhor pra você Que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais É uma palavra muito forte Pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim Conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo Pra você sobressair Mas se não quer, então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Acabou Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E se depois quiser eu não vou querer Vai se arrepender O coração bandido Sabe tá na pista Viver a nova vida Todas que é MD Ê 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 Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui É Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Do seu lado Sou tão forte Não me deixa Sem suporte Tu promete Mesmo longe Não ficar na indecisão Juro por Deus Se os cara Vem tentar Alguém mexer contigo Sou o menor surtado Romântico E um pouco possessivo Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me perdi Por dinheiro Fame Nem por condição Juro por Deus Se os cara Vem tentar Alguém mexer contigo Sou o menor surtado Romântico E um pouco possessivo Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me perdi Por dinheiro Fame Nem por condição Cada noite Cada noite Passei sem você Machucou Mas soube viver Deus me disse Filha socorrer Quanto tempo Eu sou mais você Juro por Deus Se os cara Vem tentar Alguém mexer contigo Eu vou deixar Logo um dia Exemplo Eu vou deixar Fudido Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me rende Por dinheiro E fama E nem por condição Desabafou pro espelho Viu que não tinha defeito Botou o melhor batom Só pra me impressionar Depois quebrou meu coração Me teve na sua mão Fez de marionete Pra você brincar Se fez de sonsa Pra chamar Vai me atentar Sempre me afrontar Mas me tem na sua mão Só não fica nessa Inefeita Juro por Deus Esses cara Vem tentar Alguém mexer contigo Sou o menor surtado Romântico E um pouco possessivo Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me perdi Por dinheiro Por fama E nem por condição Se quer Faz o que tu quiser Sou teu homem Tu minha mulher Vários ficam no seu pé Não importa o que ficou pra trás Essa mina só falando demais E não faz o que nós sempre faz Eu não quero guerra Eu quero paz Juro por Deus Esses cara Vem tentar Alguém mexer contigo Eu vou deixar Logo De exemplo Eu vou deixar Fudido Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me rende por dinheiro E fama E nem por condição Desde menorzinho Com a mente brilhante Pensando no alto E de onde eu vim Aprendi na marra E não forma fraco Eu vim de muito distante Minha fome de mundo é gigante Tudo era diferente lá no início Mas infelizmente nada é como antes É que o tempo voa Tô fazendo a mala Te espero lá fora Vê se não demora Que eu já tô partindo Quem me abandonou Queria tá agora Mas já tá lá fora Graças a Deus Hoje eu não tenho inimigo Obrigado a todos Que acreditaram E me deram apoio Comigo somaram Tudo que passei Hoje superei Vivo como nunca antes Cheguei onde nunca imaginei Irma levantei Foi difícil eu sei Luto pela melhoria Mano eu mato e morro pelos meus Desde menorzinho Com a mente brilhante Pensando no alto E se um dia eu cair Eu me levanto Porque o mundo engole os fracos Eu vim de tão, tão distante Minha fome de mundo é gigante Foda que essa porra vira um vício Chega no final e descobri que tá no início O inimigo até tentou me derrubar Mais arma nenhuma contra mim prevalecerá Nunca foi fácil Acho que o Senhor nunca me abandonou É que a minha estrela brilhou Quando a única mera fé Eu me mantive de pé Eu encarei meus monstros Quando eu Nadava contra a maré Guerreiro igual Josué Não desisti dos sonhos E o mundo é uma rota gigante A vida me ensinou o que é importante Corri pra fazer isso Virar preocupado e vencer Mas sem perder o que eu já tinha antes Ó Deus do céu, perdoe minhas falhas Sem seu cuidado eu não seria nada Se hoje sobra tudo o que faltava É porque eu sou merecedor E Deus honrou minha caminhada Desde menorzinho Com a mente brilhante pensando no alto E de onde eu vim Aprendi na marra e não forma fraco Eu vim de muito distante Minha fome de mundo é gigante Tudo era diferente lá no início Mas infelizmente nada é como o ante Continua Fluiu Mais uma noite com essa gata É gang-se esquerda, acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica, minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de NASA Linda de qualquer jeito, em todos os detalhes O corpo não vai ser gemendo, eu lendo em braile E ela é foda, na pista e na cama pega fogo Gosto quando você cavalga e geme Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Gêmea meu fogo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo, enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba, sei que tu gosta Gêmea meu fogo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo, enquanto tu rebola e goza Fufuflo eu Mais uma noite com essa gata É gang-se esquerda, acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica, minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de NASA Fufuflo eu Mais uma noite com essa gata É gang-se esquerda, acende a baga O rei bolado me maltrata Toda vez que tu quica, minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de NASA Tem tatuagem do emoji de foguinho na raba Deixar radinho vendo ela dançar pelada Bunda um gigante, marquinha de fita batendo palma Meu coração acelerado, pede calma Taca fogo na baga que acalma minha alma Põe o lente fixo, eu meto ficha nessa gata Mais uns goles de macalã e ela toda molhada Aproveita nós dois que o tempo viaja Eu e você, nós dois, top ball Contigo o tempo pode passar que eu nem vou mais ligar Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba, sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba, sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Igual da raba, igual da raba, igual da raba Igual da raba, igual da raba, igual da raba Igual da raba, igual da raba, igual da raba Igual da raba, igual da raba, igual da raba Igual da raba, igual da raba, igual da raba Igual da raba, igual da raba, igual da raba Meu Deus, a merda me vive Na beck minha Glock anda comigo Na beck minha Glock anda comigo Que eu me tento ficar dormindo Na beck minha Glock anda comigo Na beck minha Glock anda comigo Na beck minha Glock não tá dormindo Te mando pro inferno se for preciso Na beck pra nós hoje tudo é possível Tipo de mitânea mudando o destino Na beck sua inveja é menor que a ambição Que eu não atei pra poder seguir nesse caminho Conta a nossa história tu escreve uma vida No beat do que só trabalhou lindo Primeira casca pra depois a faixa Falou a pouco nada vem de graça Rio de janeiro esse é faixa de gato Já tira primeiro vai voltar pra casa Hoje a vida mudando da água pro filho Já era feliz sem os que mais quer Hoje a preocupação que eu tenho no momento Se eu for de Mercedes ou de BMW Fé em Deus E não é valorável Amém Amém Fé em Deus E não é valorável Amém Amém Fé em Deus Fé em Deus Melhor não testar nossa fé né cara Ainda bem Que meu instinto é bandido Sempre que eles tentam entrar no meu caminho Ainda bem que eu deixo esses cuzão fodido Quantas vezes eu quiser eu faço isso Me dá cara O puri xs que exala Da doutrina cuzão nem fala Minha postura é ela se amar Deixo eles pensar Que nós tá pampar Deixo eles pensar Pensar que a minha ambição é falha Deixo ela sentar Sem ligar pra nada Deixa a glocada Só no modo rajada Descuras Meu Deus Meu Deus Amém Tô vivo Ainda bem que minha gloc anda comigo Ainda bem que minha gloc anda comigo Amigo Quero te ficar a dormir Ainda bem que minha gloc anda comigo Ainda bem que minha gloc anda comigo Eles apontaram o dedo e armas contra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra, atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona na escuridão Costurando a favela já fica ruim Agradeço a Deus os livramentos Outra noite traz suera Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Eu chamo o freio de mão do cavalinho de pau Faço sério, canto pneu e pego a contramão Porque na fuga onde o piloto é o ator principal O adjuvante não tem tempo nem pra reação Quando a entrada da favela se aproxima Eu taco logo dois pro alto e vou pra cima E o rastro do dinheiro é certo Eles vêem que nem chegaram perto Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo É o pose, diretamente no miúlo No trono de tijolo Respeita que é o pose na voz Nós já passamos o fogo Agora o bagulho doido E hoje quem reina no top é nóis Mas fui mal o tanto até chegar aqui O inimigo fez de tudo pra me destruir Deus foi meu guiado, eu sabedoria Não me deixou desistir E hoje eu vou barolar de BMW Passagem 5 blindada, tu sabe que é o saco A armadura não morre querendo no asfalto A gente que entra no caminho do meu nóis é joado Eu acendo a flor pra relaxar Tropa do bateu que tá mantendo Fazer a cara do crime Buscaria do bobeto Tá tranquilo, de rolezinho de PCX Eu sempre quis ver as criancinha feliz Tá mó paz de Deus nos acesso Tudo calmo, hoje é só progresso E se donar no clima, mudar nóis tá na atividade Coletividade ronda na comunidade Vem da reboada, geral tá ciente A danada brota, sabe é coisa mais pra fazer É tanto ouro que meu pescoço até some Cintura ignorante, brabão de peitar o homem Elas me consome, tubarão te come Patrocina em fone, Louisville e silicone Eu acendo a flor pra nóis transar Hoje eu vou jogar, tô daí dentro E se me der o que eu quero Cê vai ganhar um apartamento Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo E ao passar do tempo Aprendi Que poucos amigos vai tá do seu lado Quando tu mais precisar A vida é assim Por isso eu não quero ninguém Se aproximando de mim Ninguém Entra na minha mente Faz a minha cabeça Porque eu sou blindado Ninguém Vai ver eu deixando na ré Minha doutrina é E eu não paro com o falso Sou de raça Conheço na palma da mão Pavãozinho, pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho tá voando e faz lento 300 mil numa semana Não entendo Que só nós de favela é perseguido pelos canas Favelado, empresário, MC, ator Eu sou Feliz, sempre esse invernozinho Eu tô Entre os nove, dentro da cena, trem bala do rio Se não chamar um de lindor, é de cabelinho Que ela liga pra dizer que tá com saudade de mim Eu tô no complexo e fumou Viu que a vista aqui é de outro mundo Se amarrou no estilo vagabundo Gostou tanto que se aprofundou Você se fica tão bonita Com essa sua maquinha de fita Cara com a Mona Lisa Algo que fez o Deus desinvejar Se se aprontou toda Visteu a melhor roupa E brotou no baile pra me procurar Puxou minha camisa Novinha de time O mundo parou só pra você passar A cara do crime Terror dos alemão Novinha de tarde Mas não falta disposição Fogo no balão Vai achar que eu tô no plantão Já faz um tempo Já pode até ser menorzinho Mas não vai ver de razão Eu acendo a roupa Relaxar Pra pular Meus próprios pensamentos De saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Tu joga dunha sacouma Nunca deixe abicileze Conupe-te septoma Goste de sassafadiz Cara morena e olá Meio dia na minha mesa Eu sou um cara de sorte, pô Agora eu tenho certeza Ela quer seduzir Joga na cara, menino deixa maluco Hoje ninguém vai dormir De olhos abertos só penso no lucro Com ela do lado na pista Quero aproveitar a viagem Moleque pinta de artista Bebê mata sua vontade Quer ser minha preferida Eu tô na base e já virou rotina Sempre me liga Ela sabe quem é que financia Isso vicia Gostou dessa adrenalina Ela por cima vicia A nossa vibe combina Digo ela só cara brava E no bolso arde cem A minha terra os cria forte E a nossa família é bem Fudendo ela toda hora Dentro da minha sede bem Você volta porque tu gosta Volta pro que te convém Empilhando nós Nós segue posturado Calma e a tropa é o trem Se vacilar vira asfalto Não dá dor pro alto Sabe quem sou de verdade Ela que botar na banana Não cresceu, nós deu o céu Empilhando nós Nós segue posturado Calma e a tropa é o trem Se vacilar vira asfalto Não dá dor pro alto Sabe quem sou de verdade Ela que botar na banana Não cresceu, nós deu o céu No carona ela tira a puça Feiti cê tá na maldade Mafioso tipo Iacusa Meio milhão no IAD Olha mais caro no chão Bitch brincando com a clock Sempre na fuga dos caras Maluco castro do rock Trampando, fazendo dinheiro Mais que o velho da lancha Pode gostar Homenagem com a puta bilingue Rola que tal Rola que tal Como és muito grande Sou culo, não falo Eu sussurro e me casa Eu vou imacitar Infelizioso é foda Vigia minha vida Mas fica pegado na mira Toca Ela me pede um gole da wave Vendo descobrindo novos polos Mas nessas ruas Eu nunca fui p... Tudo que ele faz Fui eu que ensinei Ela quer receita E disso eu sei Eu não sou gastão É tipo ratato E esse peto Foi eu que te peguei Ela me pede Um gole da wave Nem um segundo Essa mina tomba Ela nunca que aguenta Me alombra Queima no quilo Eu só balo bomba Que nem magia Ela se encanta Mas nessa vida Não tem esperança Porque é uma loucura Se tu não aguenta aventura Nessas ruas Nunca me alcança Empilhando nós Nós segue postura Calma A tropa é o trem Se vacila Vira asfalto Não dá dor Pro alto Sabe quem sou de verdade Ela que voltar na banana Não cresceu Nós deu o céu Empilhando nós Nós segue postura Calma A tropa é o trem Se vacila Vira asfalto Não dá dor Tempo alto Sabe quem sou de verdade Ela que voltar na banana Não cresceu Nós deu o céu Vem um pouco preocupado Com a vida ali Pois só a minha vida me interessa Só a minha vida me interessa Oh E a meta é ficar focado nos planos Sigo mantendo a mente no lugar o tempo passa e as coisas vão mudando e o que passou já não vai mal voltar Eu ouvi vários dizer que sonho em ter minha vida Será que tu adentaria o meu lugar? A fama é algo que várias pessoas querem Mas nem imagino o preço a se pagar E não para por aí E só tende a piorar Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai parar Foi a vida que eu escolhi Não adianta reclamar Invejoso é assim Vão querer te ver cair Mas eu devido a também de roubar Ninguém vai me fazer chorar Ninguém vai me diminuir Sei que no fundo eu não queria ser sozinho Mas o destino preferiu assim Só quero que tu fique bem Que outro te faça feliz E agora o tempo vai curar todas as feridas E a nossa história tá guardada aqui E agora o tempo vai me fazer Vocês entraram no caminho do cara errado Não pensa que tá esquecido, que tá abandonado Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim Eu anotei o seu nome, eu sei o teu endereço Sei que você tá peidando, que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Eu anotei o seu nome, eu sei o seu endereço Sei que você tá peidando, que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Eu vou me vingar de todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim Essa aqui é visão de crê, dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila, da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão, antes com o coração Eu não posso falhar Lá na cama, ela dança muito Ai, com uma faixa, tô contando lucro Ai, eu sou de raça, meu coração é puro Eu derro a minha bandeira, eu não fico em cima do muro Ela ainda tá forte, contando dólar Eu fiquei muito mais forte com a minha gostosa Ninguém entende a cabeça de um jogo de tralha Peço que Deus me abençoe nessa batalha Meu corpo fraco, não é meu coração Na minha cabeça, eu carrego meus irmãos Pela minha mãe, eu entrego minha vida Isso quer ser a visão de crê, dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila, da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão, antes com o coração Eu não posso falhar Agora tu das quer sentar pra mim O baile todo, canta cabelinho Me diz onde tu tava, quando eu não era nada Por isso que eu não ando pra ninguém A marca que eu sempre fui, hoje me patrocina Minha prioridade, eu escrever minha família E nos comete a bola, o playboy ficou dezembro Traz nem feitinha que se envolve, a tesão sem cento Dinheiro não me faz, mas não faz dinheiro Respeitado na cidade, embala do Rio de Janeiro E só de olhar, eu sei quem tá mandado Minha tropa te acerta e não deixa rastro Nós que garante a paz E o laje A favela me deixou saguá-lo, sou que pedi A tua pane me deixou cheiroso É que final de semana tem baile no morro Meu coração levou porrada e nada bala E se tu dá um frio, igual a Antáxida Lira ou é marola no metido dala E ela vê, junto com as amigas, faz homenagem e depois rala Eu sei que é visão de querer, dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila, na minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão, antes uma oração Eu não posso falhar Eu não posso falhar W-L-Z No banco de cor, ela me mama até de manhã Bebendo whisky, me ouvindo, tocando na cara Não admite que no fundo ela é minha fã Lindo pra nada, vai viver, é o melhor sadiado E telefone, recupero o tempo que perdeu Nossa vida é corrida Tudo me chamava de vida E olha o que aconteceu Sua mala na cama confirmou a partida E agora não existiu No banco de cor, ela me mama até de manhã Bebendo whisky, me ouvindo, tocando na cara Não admite que no fundo ela é minha fã Tô ligando pra nada, vai viver, é o melhor sadiado Só sentiu baseado Minha tropa soltando mais fumaçado que o macha miné A cada hit que eu solto as piranhas ainda fica no pé Os fracassados tentaram bater e voltaram de ré Gramas e gramas e gramas Blim, blim, cá no meu Paypal Investimento tão high Sente o aroma do caixa Hoje o garoto fica crazy Essa bitch acha que me engana Tu só quer se envolver pela grana Quem diria? O feral da favela não tinha nada Hoje gastando uma vista Pilotando essa nave, eu deco, aperte-se, pote Paralho, mano, cadê meu isqueiro? Acendi o vazio alto Minha tropa soltando mais fumaçado que o macha miné A cada hit que eu solto as piranhas ainda fica no pé Os fracassados tentaram bater e voltaram de ré Perdendo o costume de dormir sozinho Minha rotina muda quando ela tá aqui Ouvimos o baque, bebemos um vinho Transamos, gozamos como se a vida não tivesse fim Se estamos juntos, o tempo passa, a hora voar Se te magoei com palavras, perdoa Não quero mais esses estresses a toa Minha intenção nunca foi te machucar Complicado, ciumento, maluco Eu sou você, ser o resultado confuso O meu defeito, o meu jeito, o meu mundo E a velha malia de agir por impulso Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você e não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Se bloqueio, manda mensagem te pedindo pra voltar Uh, 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 nem pensa em se afastar Uh, 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 porque você não é nem louca De abandonar minha pessoa E na cama quem manda sou eu Esse corpo não é todo meu Vou deixar, tu me chama de seu Tô brincando, é claro que eu sou teu Sou teu Me dá valor Porque você não vai achar outra pessoa como eu Sou tóxico Põe na tua mente que você é toda minha E tu não entendeu E nós dois juntos é o caos Brigas eu sei que é normal Tá na hora da gente por um ponto sinal Que isso tá nos fazendo mal Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você e não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Se bloqueio, manda mensagem te pedindo pra voltar Uh, uh, um, não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você e não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Se bloqueio, manda mensagem te pedindo pra voltar Uh, uh, um, não sou uma pessoa fácil de lidar Aê chefe, nós tá aquela então Papagabundo fica escutando de plantão Tá na hora de começar a falar isso certo, né Betinho? Yo, desde que eu lancei meu papo Gravadoras querem ter meu contrato Ando com pente de aço Tá deixando a minha calça lá embaixo Tá eu, o Anzinho, o pequeno chefe Na mente que embeu vagabundo Nós valemos muito mais do que uma de fé Corrente vale uma fortuna Se eu vendo essa porra eu compro uma Mayback Jordão enfeitando minha puta Enquanto não é ele eu jogo na que é Tá louca, louca, doida, doida No estúdio tá tirando a roupa Betinho conhece a matéria Mas hoje ela que vai ser minha professora Fala, chefe Troquei um Jordan na Glock de roupa E no estúdio eu tirei sua roupa E atrás do show eu beijei sua boca Era do morro, mas não fomei na boca E um AK que fez um palalá Ficou brabão pra tu vir me pegar E uma cromada eu tive que comprar É pra te ver sorrir e pra te defender Tô te falar, esse menor só dá problema Ela calou sua boca e hoje é o mais novo da cena Vete com o bolso lotado e vale a novinha me cerca Não tenho medo porque Deus me protege da guerra Fodendo putas no pique Mirella Tem uns manos com wi-fi na canela Tem uns manos que tão vendendo pedra Tô com os manos quando eu tava na merda Se eu brotar, tu vai ter que escutar o rajadão Igual pirata eu ando com canhão Igual profeta eu tenho uma missão Igual Rousseau não gostou de alemão Nunca vi a cara desses no começo Agora que é a fatia do pão Ela quer descobrir meu endereço Me manda a localização E no suco de limão Hoje em dia elas não querem caráter Elas só querem o sexo bom Quer foder com o chefinho? Ela responde que sim Quer foder com o vetinho? Ela responde que sim Quer foder com o Gaudino? Por 40 minutinhos Quer foder no sigilo? Então por que marca no Insta? Troquei um Jordan na Glock de roupa E no estúdio tirei sua roupa E atrás do show eu beijei sua boca Era do morro mas não fomei na boca Um AK de pipé? Um AK de pipé Tu já sabe quem é PCX pra difé Tu vai ser minha mulher Iphone 13 né? Iphone 13 né? Na vida erra quem quer Não gosto mete o pé Sempre tem alguém que quer Quer foder com o chefinho? Ela responde que sim Quer foder com o vetinho? Ela responde que sim Quer foder com o Gaudino? Por 40 minutinhos Quer foder com o Gaudino? Então por que marca no Insta? E aí Espirro no pano Caroline Aonde ela passa tu sente o cheiro Toda arrumada a unha degradê Saio de role é porque eu de sexta-feira Pensiona os amigos vê se ta ok Se tá tudo certo vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer e hoje ainda tá cedo Espirro no pano, Caroline, errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Toda arrumada, a unha degradê Sair de rolê, pico de sexta-feira Aciona as amigas e vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Vou levar o pack comigo de novo Aperta pra ela, tem que somar a flor Sempre trajado, o pai tá um nojo Ela gosta de tralho e um não de doutor Carro cabelo na régua, dois já que eu corte No bolso carrego sempre esse malote Ela me riu fraca, agora eu reforço Eu faço a grã sem conta com a sorte Eu quero dinheiro, dinheiro pra casa Com ela, tudo no boleto Perfume, perfume, Caroline, errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Ela é bandida, ela é um jeito em vermelho Sempre trajado, nem um dano, rolê Troco uma bala no clima, maneiro Mais tarde, mais tarde, me pede madeira Toco nela, tem que ser pro boleto Hoje é sexta-feira e nada pra fazer Vou levar o malote, mas tá confundido Deixo ela feliz quando eu tô no Mary Kay De rolê na pista, boto pra fuder Ela é feliz quando eu tô no Mary Kay Lindo e bonita, ela é sexta-feira Espirrou no pano, Caroline, errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Toda arrumada, unha degradê Sair de rolê, porque hoje é sexta-feira Aciona as amigas e vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer e hoje ainda tá cedo Pega o perfume, pega essa planta e fuma Essa fada me leva pra outro mundo Conta as notas, pega essa nota Em busca dessa grana Tudo bom do melhor, só que este Dior Importado no pano Sabendo se rende Que o chefe em você vai ficar sim Entrei na tua mente Morei aqui, comprei condomínio Eu penso mais à frente Às vezes isso parece ruim Conheço o perfume Sei que ia dar maga Que eu não pago no pano, Caroline, errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Toda arrumada, unha degradê Sair de rolê, porque hoje é sexta-feira Aciona as amigas e vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer e hoje ainda tá cedo Cosmos copos suados do ponteiro faz o tic tac, tic tac Ah, 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 bem louco de bala Desce em pé, eu vou de elego, ela senta e não para Ela pegou meu celular pra gravar TikTok, TikTok Ah, 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 botou minha música de fundo, gravou com a minha camisa E me marcou no Insta pras suas amigas saberem que é lá que tá no comando Comando Eu deixo ela pensar que é ela que toma conta do leme Outro dia, eu liguei, me chama de vida Pá, passa lá em casa Pega o meu cartão, um black, faz tua unha de fibra Marquinha de fita gostosa Bota teu kit Chanel, perfume carolineira Hoje eu vou te proporcionar o melhor do melhor Um rolê de McLaren, degustando uma cala E pra tranquilizar um cigarro de palha Nossa foto é tão foda, sinto algo meio que diferenciado Chega pra não, nunca chega ao final Toma isqueira, fogo na baga Toma um gole em minha cama, tá tudo lento E eu não sei se eu viajo na punta dessa maravilha Nossos copos suados, o ponteiro que faz tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Nossos copos suados, o ponteiro faz o tic tac, tic tac, ah, 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 ah Bem louco de bala, dessa império é o gol de ele, ela senta e não para Ela pegou meu celular pra gravar tic tac, tic tac, ah, ah, ah Botou minha música de fundo, gravou com a minha camisa e me marcou no insta Pra suas amigas saberem que é lá que tá no comando Comando É lá que tá no comando 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 Comandinha Comandinha Comando Comando Ostei vai, tá lutando de piranha Desce o campão Pros amigos tubo de lan Zero emoção, quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nor vai fazer sangue Tenho facão estampado na balacar Brilho do cordão, cega quem não acredita Jesus andava com 12, mas um era juro 9mm embaixo da bunda Nunca me rendo e se precisava, ia ser chuva de bala nos filha da puro Vários bico pro alto, Lili vai cantar Pros amigo privado Representar a zona oeste, barulho de amante bruto Do meus cria sinto orgulho, dos inimigos sinto medo Belazinho, eu sou criada coronel, vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel, quer tu diz pra mim qual é o seu papel Pelota as histórias da mente do nego, porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo, literalmente um enredo Nós somos a conquista, tropa na pista, mais tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risca Esse nego é um peixe, ele mordeu a risca Esse nego é um peixe, morreu pela boca O exemplo é lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar, do jeito que tá Se eles querem testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá, fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai, chega em primeiro Não é querer se amostrar, papo é verdadeiro No pique da inola, ouvindo CD e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria nossa fé, vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer, acelerando as rodas O barulho da joia, anemão na sola Piranha, comenta, me nota, me nota Dia a dia mais iluminador Não vai brilhar, dou-te a noite mais abençoado Bec na boca, maco na bag Te levo pra Noronha, hoje tá me aqui Bala de ponta oca, vai te dar match Eu não fechei com a boca, e nem com os verbes Tudo que eu quero eu faço, nego eu não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram, todos falharam Todos ficaram de ralo Se up na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo, eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado e com carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde, só sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Deus, eu faço uma oração, guarda meus irmãos Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração, sei do meu caminho e minha missão Ele me fez um campeão, yeah Dos inimigos eu sinto muito Isão noturna, eu tô no escuro Fudendo essa parte sem parar, gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe, não vou enfrentado, eu tô indo pra London 114 estampado no avião, uns de menor acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô, NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho um compromisso agora, ela continua sentando E se nós passa, ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dor depois do baile, fudendo a peça Sarra na peça, sei que tu gosta, neném Rebola na minha frente, ela faz de um jeito diferente Tanto faz, se ela pede final fame Minha visão de criato vem chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancar Maneirita, nada mal Agora não falta nada Se brecha, nós cospe bala Quem tem medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com doce Mas dro massagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse age Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje Poço cheio de joia No meu bolso cheio de nota No arpe que Vinicius Júnior Vem novinho fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a menos gestão Só lazer Vivo nesse pique Vem sendo o que quiser As festas e drogas Todo momento Não quero cometer Os mesmos dias Não te perder Não te perder Só lazer Para virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Com a minha tropa Nunca falte nada Mã barbite o que ela quer Vida cara Tudo de novo Ela quer sentar no meu par Estela de gostoso Doutrina Doutrina Nessa vida Norta De passagem Marulando Quando posso fazer O que? Escolher Consequência Fé em Deus Aprendendo O quadro Da Píra Que nada Dere De Ser Botaria Loucura O crime O vazio Sotender Cedo Tudo Poder Do O mundo Não pode Mudar O Seu Destino Vem Chove Ela Dese Que Eu vou Morrer Cendo A por Dos Mildes Causada Na pista Nós Desenrola Seca Do S Dê Met Ela quer Foder Su Joga Rá Vendo O Vendo Quer Pra virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Com a minha tropa nunca falte nada Vamos pra pedir o que ela quer, vida a cara Tudo de novo, ela quer sentar no meu par Enchela de gostoso A guia não tem contrato com serpente Por isso não me envolvo com piranha Sou na cama pra me dar Ela tá louca pra ter uma vida a cara Uma vida insana Não me chama se não for Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa a mala te eu dou Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa a grife eu te dou Te fuder pra te eu dou Loívio eu dou Teu coração não dou Se apaixonar mano quem falou Vida a cara eu dou Que as fake dores eu dou Teu coração não dou Avisa lá que o trem não parou E ela quer vida a cara Imaginando essa blogueira pelada Pede com força bota e pede mais tapa Um corajoso por fora tão forte de alma Veja a maldade na sua cara E não é sempre assim Se amarra nessa vida cara Então joga pra mim Na esquina minha cara pichada Trem bala do rio Na contenção do homem pá É mais de vinte bico Agora eu vou fazer de novo Chuto pra lá os invejosos Essa guerra acaba aqui Tipo o Ciclope com o olho vermelho Chirono Estúdio a perturbar os quilos Ela vem de fora pra subir o morro Jaga manuscrito e não sai mais da vila Enquanto sobe pra dar o vacilo Já fica de exemplo e rala da fia Quer a fita de novo Se perdeu com a tropa do Manu Não serve virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Com a minha tropa nunca falte nada Vamos pra vídeo que ela quer vida a cara Tudo de novo Ela quer sentar no mapa É sempre de novo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL QUERO VER SE ELA MANTEM O QUE PROMETEU PRA MIM ISSO SIM QUE É UMA LOUCURA DE AMOR FAZ UMA LOUCURA POR MIM FALA QUE NINGUÉM TE PEGA IGUAL O TEU NEGO COLOCO TANTA GRIFE NO TEU CORPO SOU TÃO CARINHOUS E TÃO LONGE DE APEGO EU SUB BOLA USO PRATA E OURO LACOUSTE, VERSATI, ARMANI E Yugo ELA CA BUNDA DA CALE CA BOCA DA POCA VESTIGO DA ARMANI BOLSA VITORUGO DE DIA RUTAR PORQUE CER NA FAVENA DE NOITO A RECADA NÃO ENTRA NADA CERTA VAI BALA DESTERMIDO MENTO MATIRA FUDENDO ELA FILMANDO ELA FUMANDO ELA FUMANDO ELA RINOTO A NU MANDELA PARA E PARA O QUASSO COM A METCHU NA PASSARELA INVEJOSO REPAROU NO OURO A HORA É ESSA ME ATROPEÇO A RASXISTE SEMPRE DEZ ANO NA FRENTE MEU ÓDIO CAMUFLADO NA DIREITA DO MEU PENTE EU PEÇO FÉ EM DEUS SAÚDE E LIBERDADE EU BAILE PARA É UM MINUTO PA MATAR SAUDADE SE AMIGO PASSE EU TOU DE LONGE PEGANDO A VISÃO ATIVIDADE SE TOU DORME CÊ VAI POU VALÃO O PONTE PASSE ELA ME OLHA DANDO CONDIÇÃO É BAU NAIS SUFESTIM BALA NOS ALEMÃO UUUUUU UUUUUU NA RONDA DO BRATO PA NÓS FUDER UUUUUU NA RONDA DO BRATO PA NÓS FUDER VENDO É NOELA SEM SENTIMENTO E SEM CORAÇÃO CENA DE NOVELA ESSA MISTURA PERIGO E TENSÃO VINHA DE FAVELA SÓ DE OLHAR NÓS JÁ SABE A INTENÇÃO ATENDAMENTO ESSA MANIA DE FAZER MILHÃO DOS TREMBA NO DIA A DIA É SÓ PUXAR OS AMIGO É CEMFA E PILHO E VESTE ELA ME PERGUNTA E O TREMFA MINHA DROGA VENDENDO MEUS FAZ O EUS SEU LUCRO COMO SE FOSSE AS CAGAR ENTENDI SE NÃO FOSSE NINGUÉN ELA NEM ME OLHAVA NO VAPOR GERENTE SE NÃO FOSSE O DA CORA Onde NÓR TAVA PARA BATER DE FRENTE MAS TU PODE ESCOLHER ME ENTER DE ORAJADA ELA DE TRABALHAR COM A MENTE O TERROR DO MANDADO E SONHO DAS SAFADA UUUUUU NA RONDA DO BRATO PA NÓS FUDER UUUUUU NA RONDA DO BRATO PA NÓS FUDER PA NÓS FUDER PA NÖS FUDER PA NÓS FUDER PEOPLE Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga a fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Minha mente, eu tenho um sonho, viver vendendo alegria Fumando um beck todo dia, morar na mansão na Bahia Com trinta grama na mochila, vivendo tudo que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta, porque minha filha vai ser rica Ultimamente eu só penso em grana, eu ligo pra tua fofó Minas de todo lugar na minha cama, eu sei que elas querem minha nota Lucrando demais, sou novo demais, acho que eu não devo parar Garanto o futuro, cidade no top, é lá que a gente vai ficar Agora o maior senho de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito, aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top shelf, um blunt, um skate E vou pro Icaraí Que a rapa dela é tão grande, te baixe ele Eu nem percebi, ela jogando a pulseira Tô fumando cash, eu não quero treze Tô fumando cash, eu não quero treze Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga a fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu te perdi E aí E aí E aí Música Essa mina me deixaram louca, eu vendo tudo embaçar Essa mina são bem louca, me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô, só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat, me sinto no país da maravilha Uh, eu já tô charradinho Uh, sua mente que acertou Uh, fica de quatro e me pede tá Todas elas são safadas Aperta mais um boldim pra mim ficar mais Já tô charradinho com o olho puxadinho Elas não me deixam embora Também pra que irem embora Aqui eu me sinto bem Elas falam o tempo todo Te fode bem Só tem cavalo aqui onde eu tô Só tem malvado aqui onde eu tô Tem muito risco e muita planta onde eu tô E eu sinto toda hora aqui onde eu tô A toda hora sobe uma gata que quer Me estiga, me chupa e diz que é minha mulher Eu sou corajoso e elas são boas e covardes Chegou uma ruiva no quarto e vai rolar homenagem Vai rolar putaria E vai rolar homenagem Vai rolar putaria E essa mina me deixaram louca Eu vendo tudo embaçado Essas minas são bem loucas Me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô Só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat Me sento no país das maravilhas Traz as garrafas de blue pra nós Manda as barcas de chandão Um brinde pra quem já passou sufou Hoje conta o troco Avisala que aqui tá tudo bom Traz as garrafas de blue pra nós Manda as barcas de chandão Um brinde pra quem já passou sufou Hoje conta o troco Hoje conta o troco Se eu não sou melhor E desapego de chandão Quem pulou do barco Tô fazendo bebê Eu fumando balão Trajado de jaca Borrado no puto Gira um montão Mas pra eles não me tem Na caneta eles nem barulho Fala que é bom Mas não vi o tom Jogando rapeta Ela chama o meu fogo Fique malvadão Bebendo bucanas no banco da meca Ela acerta com tudo Chamo teu fogo malvadão Vai, vai, malvadão Ele é malvadão Ele é malvadão É que ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades e qualidades E a convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando lili É linda e chique E chega de ambição Hoje o dia é esse Quarenta graus Ela brota da barra Pequine e vermelho Toda gostosa e muito sensata Pegando esse bronze Uma caipirinha Essa mina é gata Da cor do pecado Maquinha e o saldo E longe de preocupação De falar que essa mina não é fácil, irmão E se for de emoção A parada é que ela foge de decepção Já tá na descrição Eu sinto quando o mano é vacilão Tá cheia de opção Mas sei que me dá uma condição Linda, vem pra cá Ah, 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 ah Pra nós marular Ah, 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 ah Sem hora pra voltar Ah, 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 ah Só pra ressaltar É que ela chega de batom vermelho Chamando a atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É língua chique E cheia de ambição Eu tô no alto do morro Às sete horas eu te busco Exercendo a minha função Movimentando o lucro Sempre na postura Sempre com as grifes Sempre com o coração puro Olhos falam mais do que a boca Olhos que enxergam o futuro Qual vai ser E se for pra ser Não é só questão de querer Vem o importante Vem no decorrer Independente da meta viver Você conhece meu vulgo Sabe da importância Cita ambição E põe pra ganância Não dou ideia Pra essa malandra É que ela chega De batom vermelho Chamando a atenção Tem as suas verdades E qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É língua chique E cheia de ambição É uma chica de batom vermelho Chamando a atenção Tem as suas verdades E qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É língua chique E cheia de ambição Mais então no beat Joguei minha peça em cima da mesa Pra nós começar a esclarecer o jogo Tá tudo confuso na minha cabeça Eu já tô cansado de tanto esforço Vários problemas que eu resolvo no morro Isso tudo pra tu não passar sufoco Tô com essa porra de ciúme bobo Eu te desejando e te querendo em dobro Sultada, maluca, tu sabe que eu sou teu Bandido de raça, por isso se envolveu Ficar de quatro é bola pra mim Maldita, diabo, caburo fininho Sultada, maluca, tu sabe que eu sou teu Bandido de raça, por isso se envolveu Ficar de quatro é bola pra mim Maldita, diabo, caburo fininho Coitada de fumaça envolve a casa Ela chapa a dona, você mãe de mim Já percebi que hoje o dia foi da caça E ela acabou ganhando essa briga sem fim Tu sempre vem com a mente mal intencionada